Olha, a Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou a lista dos 12 criminosos mais procurados daqui de Minas e que estão foragidos da Justiça. O Danilo Girundi tem mais informação pra gente sobre esse assunto, não é isso? Danilo, qual que é o perfil aí desses criminosos? Boa noite pra você. Segundo a Sejus, a maioria dos condenados cometeu crimes violentos, Mara. Boa noite a todos. Eles são assassinos, chefes de organizações criminosas envolvidos com tráfico internacional de drogas, integrantes da quadrilha conhecida como Novo Cangaço, responsável por assalto a bancos e caixas eletrônicos no interior do Estado. Alguns têm condenação de mais de 70 anos de prisão. Hoje à tarde, a nossa equipe foi à sede do Disque Denúncia. Enquanto estávamos lá, o telefone tocou com informações que podem ajudar a polícia a chegar a um desses 12 condenados aí dessa nova lista. É a sexta edição do programa Procura-se da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que reúne as polícias militar, civil, penal, o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros na tentativa de capturar esses bandidos foragidos. Vamos ver agora as fotos dos procurados que foram e entraram nessa lista e saber quem são eles e como ajudar a polícia a encontrá-los. Os bandidos são considerados perigosos e violentos. Eles cometeram crimes variados. Os principais são homicídio, envolvimento com tráfico de drogas interestadual e internacional, uso ilegal de arma, extorsão, roubo, corrupção ativa, corrupção de menores e participação no novo cangaço, que aterrorizou moradores principalmente no interior do estado no ano passado. Todos os criminosos já foram condenados pela justiça, com penas que começam com cinco anos de reclusão. E vão subindo, passando pela casa dos 10, 20, 50, até chegar aos 73 anos de prisão. Os critérios utilizados foram o envolvimento com gangues ou facções criminosas, a prática de crimes violentos e essa atuação orquestrada e sistêmica, não só por todo o estado de Minas Gerais, mas também de outras regiões do Brasil. O criminoso mais novo tem 25 anos e o mais velho, 52. Essa é a sexta lista divulgada pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. A primeira foi em 2011 e a última em 2021. Dos 62 criminosos que apareceram nos cartazes, 51 foram presos, o que equivale a 82% dos procurados. A Sejuspe afirma que as prisões só foram possíveis graças à ajuda da população que denunciou. A divulgação dos nomes, apelidos, fotos, são um estímulo para os heróis anônimos. Um simples telefonema pode levar a polícia aos bandidos. É só ligar no 181, o diz que denúncia. O governo garante o sigilo de quem passa a informação. A denúncia é 100% anônima. Não há qualquer possibilidade de ter conhecimento de quem fez essa, quem trouxe essa informação ao estado. Então a população pode ficar tranquila. Após a denúncia é feito um trabalho de inteligência, um levantamento de todas essas informações e junto com as forças integradas vão à procura realmente dessa pessoa. Cartazes com os 12 condenados serão fixados em locais estratégicos com grande circulação de pessoas, como hospitais, delegacias e também na internet. Se você ficou curioso para saber quem são eles e saber como denunciar, é só acessar a nossa página na internet, g1.com.br, ou apontar o telefone para esse código que está na tela e você vai ser levado direto para a reportagem. Mara. Muito obrigada, Danilo.